E aí galera, beleza de nota com vocês? Com mais um vídeo estamos aqui e hoje galera voltamos ao prólogo do GTA V Mas dessa vez galera para um teste e algo um quanto curioso Bom, nós temos recursos aqui para ter o Franklin Olha só, o Franklin dessa época aí, não sei, era o menininho, o garotinho Mas nós conseguimos trazer o Franklin aqui para o prólogo E vamos saber o que acontece se o Franklin estiver no prólogo Vamos ver como é que o jogo funciona, se dá uns bugs muito louco A maioria das vezes o jogo acaba bugando e é bem engraçado na realidade Bom, como é que a gente vai fazer aqui? Eu vou usar esse mod aqui, ó, esse modzinho Que dá para mim spawnar o Franklin E não só spawnar o Franklin, como... Ai, não, não, não Eu troquei... Eu troquei o Michael para o Franklin, véi Pera aí Nossa, não era para fazer isso Uh! What the fuck? Era para mim ter spawnado, não era para ter... Pegado o Franklin, não, véi Porra, que... Nossa Que isso? Em, pega esses assustos no closet Que isso? Vai, Franklin O jogo bugou, ele não deixou ir Eu disse no closet, pega eles lá, vamos O jogo não deixou ir Olha, não dá... O jogo não me deixou... Não é... What the fuck? Olha aí, amor Galera, a princípio era para spawnar o Franklin para ajudar a gente, tá? Não era para... Caraca, a visão vai continuar... Sério? Não tem contato, como é que eu vou explodir? Não tem como, mas eu estou com o celular do... Olha lá, sem contato Mano, eu vou ter que spawnar o Michael aqui, pera aí, galera Caraca, que vacina... Ó, que engraçado, agora no celular do Michael aqui, ó Spawnei o Michael do... De Los Santos, aí O Michael de Santos Esse aqui não é o Tauloway Vamos ver Depois a gente conserta aí e faz o que eu queria fazer, mano Fudiu Morreu o Michael, velho Tá com outra roupa O que é isso? E agora? Ó o Franklin Bora, Franklin Caraca, eu buguei todo o jogo, mano Não estou acreditando Espera aí Vamos colocar o Franklin aqui para seguir aí Aí, tá de arma, tá de arma Nossa, vai ajudar a gente Bora, bora, bora Caraca, que cena épica Olha isso, moleque O Franklin, o Michael e o Trevor, velho No prólogo Bora lá E o Michael nem está com a roupa É, porque eu buguei o Michael, né Aí não tem problema Olha aí, cara O jogo está... Olha, caraca, moleque A mochila Caraca, moleque Que louco Frank, atira no caboclo aí Caraca, que top, velho Eu não estou acreditando Não estou acreditando A missão está prosseguindo E eu estou com o Michael O outro Michael Vamos lá, vamos Ô o Franklin ali Caraca Será que eu consigo trocar pra ele Vem, Franklin, vem Vem, Franklin Ah, tá de sacanagem você, né Peraí, eu vou colocar o Franklin pra Pra seguir o... Ai, caramba Vou colocar o Franklin pra seguir o Trevor, tá Mas eu fiz merdinha Fiz merdinha Peraí Aí, ó O Franklin tá seguindo o Trevor agora Tá com a metralhadora na mão Tá bolado Vambora, vambora Olha o Michael ali, velho Caraca, é o Michael do... Polícia Bora, bora, bora Bora, Franklin Tinha que botar o moletom no Franklin, né, mano Tá frio aí, né, velho Caraca, moleque Não estou nem acreditando Olha o Michael com essa roupa, mano Que louco Graçando que ele estava sem a mochila Quando eu spawnei Agora tá com... Bora Ele vai atirar, será Não vai atirar, não Ei, tá atirando agora, agora tá atirando Bora, bora, fã Bora Eita, caceta Olha isso Olha lá, velho Tá atirando, tá atirando a polícia Como é que ele vai entrar no carro, mano Olha lá, olha lá, olha lá Caraca, o Franklin no prólogo Não estou acreditando Vamos lá, vambora A gente podia pegar um carro desse e ir embora, né Será que dava? Vai, vamos prosseguir Tem mais policial ali Ali, Franklin, ali Tira Caraca, o Franklin tá com a gente Não estou acreditando Olha o Michael Que paletão ali, velho Caraca Mano, que louco, velho Cuidado, Franklin Como é que vai ser na hora do carro lá Mano, vou botar uma roupinha de frio nele, tadinho, cara Tá um frio do cacete Olha lá, olha lá, ele lá atrás, velho Vambora, vambora Vambora, vambora Ele tá ali, ó Ele tá ali, ó O duro com o carro Só tem Só tem entrada pra Só tem entrada pra dois, velho Ó, a gente vai fazer Ó, o Franklin tá comigo Como é que ele vai entrar no carro agora? Como que ele vai entrar no carro agora, mano? Como é que ele vai entrar no carro? Poderia trocar pra ele, né Vamos trocar pro Franklin Aí Botaram o Trevor pra Pra seguir A gente troca Aí, exatamente Isso aí O Trevor tá seguindo a gente Vambora What? Nos transformei no Olha o Michael, velho Olha ele lá atrás, tadinho Ele tá lá atrás Ele tá lá atrás Eu vou voltar pra buscar ele Vou voltar pra buscar ele O policial vai morrer, né? Caraca, que loucura O policial não, né? O motorista Vamos voltar, vamos voltar Tem uns Eu tô com... Com quem que eu tô? Eu tô com o Michael Cadê os caras? Não tá nem o Franklin Nem o Trevor ali Será que dá pra buscar? Vamos buscar, vamos buscar Caracaçou Galera, ó Eu tô com o Franklin Aqui, ó Tá o Franklin O Trevor e o Michael Não, tá o Franklin Vai, cadê o Michael? Vai, o que aconteceu, velho? Onde tá o Michael? Que loucura Vamos prosseguir Vamos prosseguir Pra ver o que vai acontecer Na missão Tô com o Franklin, hein? Tô com o Franklin Cadê o trem? Ué Seguinte, galera O Franklin tá ali Dessa vez eu vou jogar com ele Certo? E aí a gente coloca Os caras pra me seguir, ó Toda essa galera aqui Pra me seguir Ó, vou colocar eles todos Pra me seguir, ó Eles vão começar a atirar ali, ó Certo? Aí a gente vem aqui Ó, todos estão pra me seguir Esse aqui também Eu não sei se eles vão seguir até o final Mas agora o Franklin tá Tá no comando Peraí, caramba Pega a arma Pega outra arma Caramba Aí, muito bem Vambora, galera Pega uma arma Temos uma pura Vamos lá Tá mandando eu trocar pro Michael Eu não vou trocar, não Vamos ficar com o, com o Franklin Com o Franklin Tem vários outros coxos na cidade Traga-os Isso é f*****, cara A coisa está explotada Eu tenho meu chão E ainda está pronta A porta está aqui Vamos lá Caraca, moleque, eu tô com franquia. Aê. Vamos ver como é que vai acontecer na hora do carro, né? Tá mandando eu trocar pro... Eu acho que dá pra trocar, velho. Mas eu não vou trocar, não. Vamos lá, entra no carro! Parece que o Trevor ficou lá atrás. O Trevor ficou lá atrás? É isso, peraí. Cabaço, vem embora. Aê, aê. Aê, tá geral agora. Será que eu consegui entrar no carro aqui? Ah, se for naquele carro ali, a missão vai prosseguir, velho. Tô ligado. Vamos ver aqui, veículo. É... Helicóptero. Aqui. Nossa. Peraí. Vambora. Ih, vou pegar o carro. Peraí. Vamos pegar o carro. Vamos pegar o carro. NA piloto. Vai. Será que dá? Vai. Gata. Aê. Aê, aê, aê. Aê, aê. 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 Não tô acreditando. É sério isso? É sério isso? Vamos pra Los Santos, velho. Tem que ver onde tá Los Santos aqui. Galera, dá um ligo nisso, velho. Olha lá a cidade. Cara, não tô acreditando, mano. Cadê a casa do Michael? Caraca, que louco, velho. Muito da hora, muito da hora. Ali, ó. Aqui a casa. Aê. Aê. Toltamos o carro. Vamos... Vamos pousar agora. Só que dá pra pousar aqui, hein. Perfeito. Ih, ele não desce. Desce. Ele não desce. E agora? Cara, eu tive que excluir o helicóptero. Não dava pra descer. Olha isso. E eu excluí o Trower também junto. Olha quem tá aqui, velho. Olha quem tá aqui, moleque. Tá o Michael. Tá o Brad. E tá o motorista. Todos vivaços da Silva. Galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E se gostou, lógico, já sabe. Clica no gostei. Compartilha. Se inscreve no canal. Salvamos geral. Infelizmente, quando eu excluí o helicóptero, não tava... O... O jogo não tava deixando eu sair, velho. Do... Ele não tava permitindo que eu saísse do carro. Acabou excluindo o Trower junto. Mas... É isso aí. Tamo junto. Valeu. E fui. Tchau, tchau.